Vilar de Mouros junta desde 1971 várias pessoas aqui junto ao Rio Cora numa mistura de tradição, ambiente e música para assistir a um dos festivais mais míticos do país. Vamos saber o que dizem os festivaleiros porque isto é Vilar de Mouros. Habitualmente tiro férias nesta altura para vir para cá para o campismo e a ouvir as bandas, não é? O primeiro ano foi pelas bandas, o segundo também. Este ano se calhar nem tanto, mas pelo espírito. Porque é um festival diferente. É diferente dos restantes, é. O espírito cá aqui não temos nos outros. Já conheci o festival há muito tempo. No ano passado tive o prazer de vir cá pela primeira vez e gostei tão pouco que decidi repetir. É a primeira vez, mas este senhor aqui é um veterano. Quantos anos é que ele já está aqui, pessoal? Seis anos. Seis anos já. O que é que gostam mais de estar ali no festival a ouvir as músicas? Vim para o ambiente, não para a música. Vim para o ambiente da Vilar de Mouros. Nós era um desejo antigo já vir a Vilar de Mouros, trazer os nossos produtos, trabalhar e aproveitar este ambiente também que é sempre muito relaxante. Vim há oito, nove anos atrás, a primeira vez, e agora vim com ele. Porquê trazer aqui o filho? Porque nós gostámos os dois e acho que é importante pela cultura que se passa, pelas experiências que se vive diferentes do dia a dia. Vim por aqui porque, além da diversão e do ambiente das pessoas, é espetacular. E o que estás a achar? Fiz. Fiz. Estás a gostar das músicas, dos concertos? Sim. Sim. E de dormir aqui, na tenda? Ah, sim. Preferias a tua cama? Sim. Já guardam aqui estas datas para vir até aqui? Eu ontem até publiquei no Facebook, já não há férias sem Milá de Mouros. Só tem que ver, não é só 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 ver, não A CIDADE NO BRASIL